Fila de Espera, música de Leandro Ferreira, Renan Pereira e Tiago Cunha. Você entrou na minha vida de verdade Chegando ao ponto de fazer eu me envolver Foi quando eu descobri sua infidelidade Confesso que perdi Mas quem perdeu mais foi você Entenda Que a vida é feita de escolhas e você já escolheu O sentimento que eu tinha, te confesso, já morreu Mas vou seguir em frente, infelizmente a gente se perdeu Já era Agora é tarde pra se arrepender Já era O nosso amor não tem mais nada a ver Já era Agora você tá na minha fila de espera Já era Agora é tarde pra se arrepender Já era O nosso amor não tem mais nada a ver Já era Agora você tá na minha fila de espera